Esse prato é um clássico da gastronomia. E com o sabor, muitas possibilidades, só coco, ele arrasa na mesa. Receita de hoje, peito de pato em redução de leite de coco e vinho do porto. Vamos começar preparando o peito de pato. Faça cortes na parte da gordura. Depois, tempere de um jeito bem básico, só com pimenta e sal. Então, espalhe um pouco de óleo de coco, só coco, na frigideira e coloque os peitos. Mantenha o fogo nem alto nem baixo demais. A gordura vai derreter. Vá regando a carne com esse óleo. Para dar mais sabor, acrescente um raminho de alecrim. Depois que a parte de cima da carne estiver assim, mais escurinha, brilhe. Mas atenção, hein? Depois de virar, deixe no máximo dois minutinhos. O ponto da carne de pato é mal passado. Se você deixar mais que isso, ela seca. Agora vamos para a redução. Derreta a manteiga, acrescente óleo de coco, só coco, cebola ralada, vinho do porto, um pouco de geleia de laranja e misture bem. Depois vem ele, o ingrediente que dá sabor a tudo. Leite de coco, só coco. Misture e deixe reduzir no fogo alto. Vamos para a última parte? As laranjas quincã. As laranjas quincã são um ótimo acompanhamento. Depois de cortá-las, arrume sobre uma chapa ou frigideira. Ponha para aquecer e regue com óleo de coco, só coco. E um pouco de mel para garantir doçura. E depois é grelhar bem. Elas têm que ficar assim, caramelizadas, bem crocantes. Agora é fazer a montagem. Corte a carne em fatias. Espalhe um pouco da redução no prato. E acomode o peito de pato fatiado. Depois, traga as laranjas para finalizar. Um pouco mais da redução. Um raminha de alecrim é o toque final. Viu como é rápido se tornar um chefe francês? O sabor cabe numa palavra. Inesquecível. Um pouco mais do maximo. O devamégia dealo. Um pouco mais, Obrigado.